Alô? Só queria ouvir sua voz Tentei falar e o bate-papo desconectado Como eu queria ter você aqui do meu lado Não tem recado de amor, mas sempre foi só ilusão Você não viu e sem saber machucou meu coração Que bate acelerado, só de pensar em você Estou apaixonado, só que não posso te ter com esse jeito Gostar foto sensual, eu já não sei o que fazer com essa paixão ritual Três da manhã e eu aqui observando a lua Entro no face e me deparo com uma foto sua Eu fico ali parado, olhando sua foto Te querendo, te desejando, mas sei que não posso Garota linda e perfeita, não sei mais o que fazer Tantas mulheres no mundo, me apaixonei por você E agora eu estou aqui, sou refém da dor Entro na linha do tempo, deixo mensagem de amor Às vezes quando estou sozinho, fico pensando em nós Ligo de ter desconhecido, só pra ouvir sua voz Mas pôs em frente ao espelho, fico esbanjando beleza Com esse corpo tão lindo, mas parecendo princesa Eu fico aqui tão só, não consigo te esquecer O bate-papo tá lotado e tá faltando você Será que está dormindo? Será que está com as amigas? Ou tá curtindo algum frevo nessa cidade? Bandida, mandei recado no WhatsApp, mas você não viu Eu te marquei no Facebook e você não curtiu É madrugada e eu aqui observando a lua Entro no Face pra curtir mais uma foto sua Te mando uma mensagem, mas você não lê Tem um line no Facebook, mas você não vê Mais de mil fotos no Instagram, você nem dá moral Deixo o Ricardo sem resposta na caixa postal Não sei o que fazer, só sei pensar em você Não quero mais sofrer, então vê se tenta entender Te sigo no Twitter, você nem dá moral Eu já não sei o que fazer com essa paixão ritual Tentei falar e o bate-papo desconectado Como eu queria ter você aqui do meu lado Não tem recado de amor, mas se foi só ilusão Você não viu e sem saber machucou meu coração Que bate acelerado, só de pensar em você Estou apaixonado, só que não posso te ter com esse jeito Eu gosto da foto sensual Eu já não sei o que fazer com essa paixão ritual Essa paixão ritual Essa paixão ritual Essa paixão ritual Eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube